Tem dias que a gente se sente como se nada mais valesse a pena Tudo se torna insignificante, a vida fica tão pequena Andei por tanto tempo assim, tão distraída, destruída por dentro Quase que eu pego um caminho sem volta Graças a Deus eu acordei em tempo Não adianta ficar lamentando Se alguém destrói os sonhos da gente O que eu mais quero é sair deste clima Recuperar minha autoestima Urgentemente É hora de reconstruir É tempo de recomeçar É muito cedo pra desistir De viver É hora de se ter juízo Deixar pra trás o prejuízo Apertar o rec no que passou Esquecer Consertar por dentro O que se quebrou Pra que eu possa enxergar com outros olhos Os olhos o amor Me curar por dentro Recomeçar Que depois da tempestade o arco-íris vira Vai clarear Consertar por dentro O que se quebrou O que se quebrou Pra que eu possa enxergar com outros olhos O amor Me curar por dentro Recomeçar Que depois da tempestade o arco-íris vira Vai clarear Para cadaесто Para cada MERCAS Concertar por dentro Acabar por dentro Por dentro Converte o arco-íris viraberno Proceso Converte o arco-íris viraberno Converte o arco-íris viraberno Dois Converte o arco-íris viraberno Converte o arco-íris vine